Essa galera aí está estudando para ser eletricista predial. A aula é interessante, cada detalhe merece muita atenção, principalmente por parte da única menina da turma que não quer fazer feio perto dos colegas. A Camila sempre gostou dessa área e vê a oportunidade de fazer esse curso de graça como um apoio e tanto na carreira que já está definida. Eu sempre me interessei por essas coisas de elétrica, esses negócios de robô, essas coisas tudo. Então eu achei isso uma oportunidade muito grande, porque como eu quero fazer engenharia elétrica, começar já assim, já é muito bom. O Everton não estava tão decidido quanto a Camila, mas após algumas aulas, a perspectiva de futuro mudou. Eu acho que eu vou seguir em frente com o elétrico, porque foi algo que está me incentivando a ir para frente. Quem sabe cursar uma faculdade. Esse e outros cursos oferecidos em parceria com as comunidades e com o Senai são parte de um projeto do Governo do Estado de Ocupação Social. 25 bairros fazem parte dessa lista. Eles foram escolhidos com base nos índices de homicídio. Qualificar os jovens, que representam 40% das vítimas de crimes contra a vida no Estado, é o foco principal. A ideia é dar aos jovens moradores desses bairros, tão afligidos pela violência, uma nova perspectiva de vida. É uma parceria de toda a sociedade, o poder público junto com a iniciativa privada, instituições da sociedade e as próprias comunidades. A gente está em 25 áreas com maior vulnerabilidade social, levando principalmente oportunidades e inclusão social aos nossos jovens. E foi numa sala de aula igual a essa que o Adilson conheceu uma nova profissão. Ele estava desempregado há mais de um ano e, com o apoio da família e dos amigos, topou encarar esse desafio no bairro dele, Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Poucos meses se passaram e a autoestima dele é outra. Hoje, ele exibe com orgulho o primeiro trabalho como eletricista predial. Foi na casa de um amigo, que está em construção. Ele tem só dois meses de formado e está trabalhando como nunca. É um serviço atrás do outro. Um colega confiou no curso, no que eu estava fazendo e na capacidade de eu fazer. Deixou eu fazer a instalação da casa dele e aí, mais oportunidade foi surgindo, fui fazendo, o pessoal foi gostando e estou com uma demanda grande de serviço. Esse instrutor garante que o jovem formado no projeto já sai da sala de aula prontinho para o mercado de trabalho. Todo o aspecto teórico, prático, com oficinas, desde o início com oficinas. Então, cada um deles vai sair preparado para saber manusear a rede elétrica, usar os equipamentos. Oportunidade semelhante a que esses jovens tiveram estão com inscrições abertas em Felrosa, na Serra. São 80 vagas para turmas de eletricista predial e instalador hidráulico. Quem sabe não é essa a chance que você esperava para mudar de vida? Tem muitos jovens conseguindo inserção no mercado de trabalho e, às vezes, até mesmo empreendendo a partir do ofício que estão aprendendo. Então, a oportunidade tem que agarrar e tem que aproveitar.